Preso no Reviver, engraxate e fumador de merla, depois de tentar meter o bicho em turista. Plantão central da Refeza, acaba de chegar aqui a guarnição do Cabo Clodomir e do soldado Vinícius, que são da CPTU, onde estão apresentando aqui dois elementos. Cabo, trata-se de quem aí? Quem é que o senhor está apresentando? Não, apanha agora aí, vamos fazer a triagem aí com eles aí. O Magrinho e Lourinho já é conhecido nosso, de costume ter, está querendo fazer com que os turistas, engraxate, afina a força, o sapato, e agora fomos chamados pela, na pessoa da senhora lá, dona do Criolibar, que ele tentou tomar uma máquina fotográfica lá do turista. Foi apreendido por dois, pelo soldado Amauri e o soldado Amaral, entregue a nós, vamos fazer a apresentação devida, devida providência aí. Ele trabalha ali nas imediações do Reviver? Ali próximo da Praça Nauro Machado. Está fazendo engraxate? Exatamente. Aí tentou, tentou, ele fica ameaçando as vítimas? Ameaçando as vítimas, dando pressão, dando pressão nas vítimas lá para engraxar com ele. Quando não tem, eu disse que ele vai voltar e fica ameaçando o pessoal lá. Ok, obrigado aqui ao Cabo Clodomir. Vamos falar aqui com o soldado Vinícius, que está fazendo aqui a apresentação. Você já conseguiu identificar quem são eles? Aí, Vinícius. Eles deram, dizendo o nome deles aqui, que um é o José Ribamar Araújo Santos, que é o negro, e mais o MyFly Araújo Nascimento. É o cilourinho aí. A situação é a mesma que o Cabo, confirmando o que o Cabo disse, eles abordam as pessoas para engraxar sapato, as pessoas não aceitam, eles ficam ameaças, ficam... É a perturbação no sossego. Vandalismo, perturbando o turista que vem, da Nauro Machado, Reviver. Eles também perturbaram ainda há pouco no restaurante Crioulas, na Rua do Giz. Entendeu? Quer dizer, esse tipo de perturbação. E nós estamos aí para poder evitar todo esse tipo de conflito, certo? Obrigado aqui ao soldado Vinícius, que não passou essa informação. Vamos conversar aqui com o MyFly, para saber o que ele tem a dizer. MyFly, tu está sendo acusado de quê aí? Patrão, não quero conversa não, legal? Para conversa, não quero conversa não. Não quero conversa. Não quero conversa, não quero conversa. Não fala comigo. Está sendo acusado de quê? Não fala com ele, não quero conversa não, não. Não conversa comigo não. Tu trabalha ali no Reviver? Não conversa comigo não. Conversa com ele aí, faz fafouco. Não, mas tu trabalha no Reviver? Obrigado também jurando. Tu trabalha no Reviver? Não conversa de nada, não, não. Tu trabalha engraxando sapato ali no Reviver? Não quero conversa, meu patrão. Já falei três vezes já, quatro com essa. Não quero conversa, legal? Por que tu não quer conversa? Eu estou te perguntando, estou te perguntando se tu trabalha ali nas médias... Essa, setor. Essa caixa aqui é sua? Não, é dele aí, é do meu patrão lá. Mas tu trabalha engraxando lá no Reviver? É? Trabalha engraxando lá no Reviver, isso. É um jeito que tu quer prender a cabeça aqui. Por que tu foi preso? É um jeito que tu quer prender a cabeça aqui. Se eu botar o que é pra tua cabeça, a gente conversa? A gente conversa. Tudo bem, então eu vou botar. Não, esse lado não é do outro. Assim, está bom? Não, é do outro. Como assim? Do outro. De frente? É. Então, espera aí, deixa eu girar aqui. Aperta bem apertado. Aí, está bom agora sim? Não. Está aqui o Maifai. Botei o boné na cabeça dele aqui, agora eu vou conversar com ele. Conta pra gente aí, por que tu está sendo conduzido pra cá? Seguinte aí, nós estávamos na... Eu vou de conta real mesmo. Nós estávamos fumando um baseado, né? Baseado da mela mesmo, né? O policial chegar... Baseado de mela? O policial chegaram aterrorizando, né? Chegaram... Cangode. De três tapão, né? O teu cangode? É... Não filma não, faz favor. Tio, conversa aqui. Bota, bota pra ali. Ele não vai fazer o seguinte. Não, não vai... Ele não vai te filmar. Não, não vai te filmar, não. Não quero te filmar, não. Eu vou pedir pra ele não te filmar. É, então bota a máquina pra ali. Tá bom, bota a máquina lá pro outro lado. Bota a máquina pro outro. Pronto, ele botou a máquina aí pro teu parceiro. Sim, vocês estavam achando lá um gererê. Eu estava fumando uma mela, né? Uma mela? É. Uma baseada de melancia. Peraí, tio, só um baseadinho mesmo, né? De boa, não. Certo? Só um baseadinho, né? Aí os policiais chegaram terrorizando, né? Por quê? Não, eu estava fumando sozinho. E eu estava fumando sozinho. Ele estava só me olhando, né? Tu conseguiu essa mela onde? Hein? Tu conseguiu essa mela onde? Um pastel... Um cara que vende pastel com suco. Ele vende pastel com suco e vende mela? Mas só que ele passou lá e ele falou que eu queria pagar uma passagem, ó. De onde? Ele queria pagar uma passagem pra ele ir embora, né? Rapaz, o melhor que eu estou afim de pagar uma passagem pra mim. Bora, uma passagem de ônibus, né? Ele ia pagar uma passagem de ônibus, pô. Tá, com relação aí... Com relação a essas informações aqui... Calma, calma. Ele não vai fazer as tuas imagens. Com relação... Calma, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a essa informação aqui que o cabo passou pra gente, que você fica ameaçando lá os turistas. Tio, não estou ameaçando turista nenhum não, véi. Tá ligado? Não sou daqui não, sou pernambucano. Pernambucano, né? Mas quase toda minha família mora aqui. Eu estava lá trabalhando, né? Engraxou o sapato do turista, o turista me deu, se concentrava, meu irmão. Eu digo, se concentrava eu não quero não, meu irmão. Eu falei pra ele, vai pra casa do caralho, se concentrava. Fica com esse concentrava na tua mão aí. Fica com esse concentrava na tua mão aí. Eu graxo por um real, né? Aí tu pediu um real e ele só te deu cinquenta? Se concentrava. Se concentrava. Aí tu arropou tudo? Aí eu não quis. Coitei, porque o meu graxão matando, desgraçando minha mão, passando bastante graxa. Já tinha arrochado a mela já, ou ainda não? Não, ainda não. E depois? A rochou ela depois? Depois. Depois que eu fui lá, né? Arrochou bacana? Uma melinha. Não, não. Porque eu cheguei, nós que eu estava embora, nós que eu estava embora, o policial chegou. Uma melinha bacana, arrochou ou não? Aqui, ó. Aqui a gente pode observar. Aqui, trago pela nossa produção aqui, o Bruno Mendonça. Abre aí pra você ver. A merla. Vamos abrir aqui, mostrar. Cheguei no saco aí, patrão. Olha aí. Isso aqui é a mela que estava aqui com o Marcley, é isso? Marcley? Marcley é isso? Só essa besteirinha aqui. E aí, o que tu acha isso aqui? Ah, essa besteirinha velha aí. Não dá. Isso aqui não dá. É, só uma misturinha velha, pra quem nós ia fumar. Isso aqui tu já tinha fumado, já é isso aqui? Hein? Isso aqui tu já tinha fumado? Não, tio. Isso aí foi um merendeiro que tu não considerou lá. Merendeiro que eu não conhecia ele, não. Dei dois conto a ele, ó. Por causa disso, por esse aqui. Pra ele pagar passagem, foi. Tu deu dois, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu deu os dois reais pra ele e ele te deu essa pequena porção aqui de mela. Pra ele pagar passagem. Sim, tu deu os dois reais pra ele pagar passagem e ele te deu essa mela aqui. Pois, essa mexaria velha aí. Essa mexaria. Só essa besteira. Não dá pra nadinha. Hein? Não dá nem pra metade, velho. E uma, se fosse um negócio de sério? Um negócio que o pessoal chegava e tava realizando. Chegava e realizando? Foi, eu estava lá de boa, lá sentadinho, conversando. Você estava de boa? Não, eu sozinho mesmo. Esse moleque tava assim, distante. O moleque não tava vendo, né? Não tava junto contigo? Não, tava junto comigo não, tava distante, não. Mas tu conhece ele? Hein? Tu conhece ele? Rapaz, a gente se vê assim, né? Arrocha junto? Não, arrocha junto não. O moleque não foi mera, não. Ele não é meleiro? Bebe só cachaça. Só bebe cachaça? Ok, obrigado aqui as informações aqui do Macri. Vamos conversar aqui com o Zé de Ribomar, que foi preso também, juntamente com o Macri, pra saber o que ele tem a dizer pra gente. Foi bem aonde que tu foi preso? Rapaz, eu fui preso lá na Oleama. Nós fomos presos lá na Oleama, mas só que eu não sou assaltante, não roubo nada de ninguém, e não sei nem por que que eu tô aqui. Eu só tenho isso a falar, amigo, viu? Eu vou desculpando. Tu foi preso próximo da Oleama? Foi isso? Não, eu fui preso lá, tava junto com ele lá, tava lá dando uma barrigada e tal. Tava dando uma barrigada? É. Mas não sei ver esse negócio dessa mela aí que ele tá dizendo em... Não tenho nada a ver, não uso droga, amigo. Não? Não, sem palavra pra você, não tenho mais nada pra falar pra você. Eu vou desculpando. Só cachaça? Só cachaça e tal. Mela, esse negócio de maconha, não? Não faz meu partido. Não faz teu partido? Não. Ok, obrigado aqui as informações aqui do José de Ribamar e do Marquei, que nos informou aqui o que eles estavam fazendo ali nas mediações do EVV. Mas segundo informações aqui do cabo Clodomir e do soldado Vinícius, eles ficam aterrorizando ali os turistas, certo? Essas informações aqui passadas pelo cabo Clodomir e pelo soldado Vinícius. Agora eles serão apresentados aqui ao delegado de plantão, onde serão tomadas as medidas cabíveis com relação à apresentação aqui dos dois. Meus amigos, o negócio tá muito fácil aqui na nossa capital. Um vendedor de suco vendendo livremente merla no EVV. Tá na hora da polícia começar a dar pressão nessa rapaziada aí que vende drogas livremente na cidade. A nossa produção checou que tem um prédio no EVV, conhecido como Balança Mas Não Cai, que é um famoso ponto de distribuição de drogas. Vamos averiguar isso aí. E quem quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para a gente. rota23napressao.com ou pelo nosso Disque Rota 8852-3058. Esse você já sabe, recebe até ligações a cobrar. Ligue que mandaremos uma equipe para analisar o seu fato. Meus amigos, o programa Rota 23 de hoje fica por aqui. Com a permissão de Deus e a certeza de que amanhã será um novo dia, nos encontraremos aqui amanhã às 18h20 para mais uma apresentação do seu programa Rota 23. E lembre-se, aqui você tem um compromisso marcado com a verdade. Fiquem agora com a edição nacional do Rota 22. Fiquem agora com a edição nacional do Rota 22. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.